O acidente deixou duas pessoas feridas em plena avenida Miguel Sutil aqui em Cuiabá, hein? O repórter Luiz Vieira traz mais detalhes, o mesmo Luiz Vieira que você acabou de ver traz mais detalhes. Aqui as vítimas, ó. E tudo teria começado porque um carro apresentou problema mecânico, encostou na faixa da direita, aí vem um outro carro também que parou atrás. Balança aqui. O acidente foi registrado no final da tarde desta segunda-feira aqui na avenida Miguel Sutil, e o próximo ao acesso ao centro de eventos do Pantanal, consentindo ao terminal rodoviário. Você vê aí nas imagens do cinegrafista Paulo Henrique, neste momento, um casal que está caído, segundo informações de testemunhas. Eles estavam em uma moto, um homem que estava conduzindo este carro, que também você vê nas imagens, freou aqui no local, o condutor da moto acabou não percebendo e com isso houve a colisão e os dois estão aqui aguardando, estão inclusive reclamando de dor aqui no local, aguardando o atendimento por uma equipe do SAMU. O rapaz que está no chão, segundo o que foi informado, está sentindo bastante dores no braço, e você vê aí neste momento também outras pessoas que testemunharam este acidente, auxiliando aqui para que o trânsito flua e para que não haja nenhum outro tipo de incidente aqui no local. Vou conversar com uma testemunha que presenciou aqui o acidente, estava passando pelo local também de carro no momento em que essa colisão aconteceu. O rapaz do Uber ali, ele reduziu a velocidade e o motoqueiro acho que não prestou atenção, que o carro estava parando e acabou colidindo na traseira do HB20. E aí está ali um rapaz com a perna machucada e os braços e a esposa dele também. Obrigado pelas informações, neste momento a gente vê a equipe do SAMU chegando aqui no local. Agora, primeiro atendimento ao homem que aparentemente está mais machucado, aponta o ombro onde está com mais dores e, ao ser tocado no braço, se queixa mais aí por conta das dores que sofreu com essa batida. Vai ser então imobilizado para que seja então conduzido até uma unidade de saúde, assim receba um atendimento mais especializado e também para evitar qualquer tipo de risco mais grave. A gente vê também aqui sangue no local, o casal aí machucado após essa colisão e pelo menos o homem vai ser então levado para receber o atendimento em uma unidade de saúde aqui da capital. O condutor do veículo envolvido, que é motorista de aplicativo, contou que o que aconteceu foi que este carro que você vê aqui na imagem, este fusca de cor vermelha, apresentou um problema mecânico e, por isso, alguns carros que vinham atrás precisaram parar também aqui no local. E, com isso, o motorista, o motociclista que vinha aqui pelo local, estava em uma velocidade elevada, acabou não percebendo e não foi possível evitar a colisão. Resultado, este aí, então, casal sendo conduzido a uma unidade de saúde, consciente, ainda bem, com imagens de Paulo Henrique, apoio técnico de Wagner, Luiz Vieira, para o Balanço Geral.